Então vamos lá na quebrada Vamos ver o que vai dar Ele vai ter que fazer a conta lá né Então tem o que? De dinheiro sujo Porque a gente também lavou o Stallone Então Foi quanto que você tinha que lavou velho? Não lembro Não sei, agora não sei Vou ter que ir lá na quebrada Presta a conta pros caras lá Nossa, a polícia de helicóptero de cima Deixa vir Oxi, a gente não tá na quebrada pros caras não? Aqui Stallone É aqui, aqui Aí é quebrada tudo É aqui ó Estamos chegando, vamos lá Vamos pra essa conta Chegamos parceiro, chegamos Vamos lá irmão Opa, e aí beleza? Tranquilo Eu tava falando com o Joãozinho aí Joãozinho é um fruto aí que me recepcionou aqui o disciplina aí da parada Joãozinho é nóis tudo aqui, eu sou Joana, prazer Tranquilidade Tranquilo Prazer todo meu É o seguinte, você desenrolou aqui com o cara aí, velho E a gente vai fazer um serviço aí que ele mandou a gente fazer, entendeu? Eu cheguei com o produto aí, velho Como é que é o teu nome mesmo, parceiro? Pode me chamar de quebradeira 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 Você trouxe o que aí? Relaxa, já colou aqui Já colou aqui Eu trouxe o dinheiro aí, né? Trouxe o que que você fez? Mas só que aí já tá ali Opa, tá aí na resposta aí Tá, tá, já Não Não limpei não, velho Ah, não Não sei se vocês queriam ali Deu quanto? Não, não, não Relaxa, deu quanto? Vou te passar aqui tudo que eu tenho aqui ó Pode enviar aqui? Pode, pode mudar aqui Te falei que a gente era firmeza Ah, mas esse tempo todo aí Só fazer isso aí aí tá fraco, hein? Correria, parceiro Olha lá o carro Olha ali que ficou Tá sem Tem negócio aí? É contando com fuga da polícia Gasolina que acabou Caramba Não, fechou Cala aqui, Joana Pô, pode esperar aí ó Viu, rapaziada? Beleza, beleza, parceiro Tamo aqui Atividade, parceiro Atividade Vai dar bom, vai dar bom Pera aí, pera aí Deu bom, deu bom Pera aí, primo Pera aí, primo Pera aí, pera aí Deu bom, deu bom Já pegamos confiança aí do bagulho, irmão Tão demorando, né? Deixa eu ver quanto é que eu tenho aqui E aí, não vieram ainda não Tô conversando lá, parceiro Tão demorando, pô Tão demorando, pô Pera aí, velho Coceira, mano E essa tinta aí, mano? Que barbeiro que eu fui lá Perto de casa lá, cê tá ligado? Caralho, velho Na verdade lá não tava cobrando nada Que eles falam que tava treinando os novos barbeiros Passou um negócio no meu cabelo aí que tava coceira Ah, entendi Ah, entendi Ah, que demora essa desse povo, parceiro? Oxê Não tô entendendo Ô, parceiro Tô aqui Tô aqui Tô aqui Tô aqui Tô aqui Caralho, sei não Mas eu sei que o rabidão Olha o tamanho da turbina, irmão Chega Ai, chupou, bebiu 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 Opa Opa E aí Tudo certo aí Só deu isso aí de dinheiro? É, na verdade eu te falar uma coisa pra você, velho Cara, não é que... Ficou um puta certinho quanto que deu aí Porque... Acabou a gasolina, mano E eu tinha lavado o dinheiro lá Ah, mas isso aqui é sujo, irmão Com o dinheiro sujo você não consegue encher a gasolina Não, mas a gente deu uma refinada, entendeu? A gente foi... Ah, perguntei pra vocês se vocês não lavaram, caralho? Não, mas não lavei tudo, não É que eu tinha um tanto na mão também Mas aí, porque assim, a parada é a seguinte A gente passou 50 Você me entregou 11 mil sujo Certo Como eu não sei exatamente se cada uma dá 350 ou 360 Eu fiz uma conta por 350 Então 350 vezes 50, certo? Certo Aí dá 17.500 Você me enviou 11.700, tá ligado? Dá 17.000? Sim É Não, mas tem cada lugar que paga a mesma, você sabe, né? Nem todo lugar paga a mesma quantia É, mas só que aí deu muito abaixo, né? Então fala assim É, como eu falei pra ele, mano Era melhor a gente vender logo os 50, tá ligado? Tanto que só ele que tava vendendo Pra poder a gente ver quanto é que ia dar certinho Entendeu? Só que houve os imprevistos Eles acabaram misturando tudo aí, né? É, só que houve os imprevistos A gente não tá mancando, tá ligado? A gente tá falando que aconteceu Vou fazer o seguinte Deixa assim mesmo Não, não, não Chega aí, chega aí Olha, eu já comprei minha mochila, viu? Já tô podendo também pegar aqui Aí qualquer coisa Beleza, beleza Ele vende o dele, eu vende o meu Ô, João, chega aí Ô, Pri, e agora vende? Fala aí, velho Nada, dá nada não, pô A gente vai pegar mais aí e vender Como eu falei Que eu comprei minha mochila Tá ligado? O importante é que a gente já veio aqui pra essa conta aí O bagulho tá louco É Não tô entendendo de tanta conversa, irmão A gente tá achando que a mulher gostou de nós, hein? Olha, fica Fica aí Guarda o bibio aí, irmão Pra mais tarde Caramba Caramba Eu gostei dela, hein? Você viu? Rapito, velho Pô, ela tá parecendo Ela tá parecendo A Godofreda Que estudou com nós Na quinta série Você lembra ali? A salinha do lado Parece a Chupisca, mano A dona Chupisca É A Chupisca, né? Vé Caramba Vai vir um maluco Vai vir Vai vir Vai vir Vai vir Vídeo ali Como, né? Essa parada aí aconteceu Era pra vir 17 Veio 11 Mas vamos fazer o seguinte É... A gente vai cobrar o... Os... O valor, né? A porcentagem do 17 mil, ok? Ok 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 Ok, no caso você tá falando que não paga nada a gente Pelo que a gente tirou, né? Entendeu aí? O que que tu falou? No caso No caso Não vai precisar pagar nada a gente Não é isso? Que... A gente já tirou o dinheiro aí, né? Não, então É o seguinte Ah, vocês já tiraram o dinheiro então É, sim Como eu te falei Teve uns imprevistos lá Teve um... Sim, sim, sim Um tantinho da mochila que eu comprei Aí como eu falei pra você aí, ó Já rolar mais alguma coisa pra gente fazer aí Sim, então Já não vai precisar mais um só Você me dá 50 e 50 pra ele Daí vai dar pra gente fazer um negócio Direto agora, tá ligado? Fechou Tranquilo Vocês vão querer pegar mais parada? Não, eu quero... É o seguinte, Truant É o seguinte Olha o que é Ô, João Na moral Eu quero ver se compensa também, tá ligado? Porque... Eu não sei Se eu comprar na Taman aí o produto Sem pegar aí, né? Em consignação, né? Pra gente repor Quanto que é a porcentagem, velho? Porque aí tá meio estranho também, né? Precisa ganhar um dinheiro também Porque senão não fica nessa correria Que eu não risco de ser preso aí O carro acabou na gasolina e tá fudido Você compra uma por 100 limpo Ou 180 sujo Aí a porcentagem toda é sua Aí você compra tudo seu Então a calma vai fazer um copo Porque aí compensa mais Ficar trabalhando pra vocês aí Não ganhar lá também não vira, né, irmão? Ganha, ganha, ganha sim Ganha sim Então fazer o seguinte É... Me passa 50 aí Que daí só eu vou vender E você passa 50 pra ele Daí a gente vai ver Como ele vai vender o dele Eu vou vender o meu Sem misturar nada Daí a gente vai ver quanto é que vai dar Se realmente vai dar igual, entendeu? Pega você, primo Pega você aí que... Beleza Eu vou comprar, entendeu? Porque acho que vira mais e eu comprava É, então Bagulho aí Vamos... É melhor quantia Vocês compram essa aí de nós Porque como deu essa enrolada aí, sacou? Aí vocês compram Se correr tudo certinho Devolver o dinheiro Devolver não, né? Vai ficar o dinheiro pra vocês Vocês falam lá Se deu tudo certo Aí sim A gente volta a fazer essa parada, fechou? Cê tá ligado, né? Uma mão lava a outra As duas lava a cara, né? Fechou O negócio... O negócio... O negócio é... O negócio é quando eu não tenho dinheiro pra investir, entendeu? Quanto que cê tem? 50... 50... 50 produto aí, dá quanto? 5 mil limpo Não, no caso limpo Quanto é limpo? 5 mil 5 mil Então me dá a senha aí que eu vou lá pegar o dinheiro no banco Fechou? Não... Pega lá o dinheiro Traz a grana e a gente entrega Traz aí, né, mano? Beleza Vou lá no banco, rapidão Aí você vai querer também, irmão? Essa é a mesma parada aí? Que dele? É, vamos fazer esse jogo aí Não, ele vai pegar a senha e vai ser 50 Ah, não, então fechou então Beleza, beleza Então lá, vou lá Beleza, vou lá Alô, pronto Valeu, já volta aí, parceiro É nóis Não, tranquilo Acelera isso, tá bonito Vai, vai, vai Acelera, a polícia serviu aquilo, mano? É polícia, vai na quebrada Vai, 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 vai É minha polícia, peraí, relaxa, rapaz Ai, ai Eita, mano É o estalone Sai do carro Número, fico Vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Venho Chega Pra oup